Eu sou o Lucas Antônio e seja bem-vindo para mais um episódio de O Mundo dos Dinossauros E hoje nós iremos, no caso eu vou mostrar agora alguns dos novos dinossauros que tem na ilha E vocês estão vendo que esse mapinha que eu estou segurando está com esses pontinhos verdes E cada um desses pontinhos verdes é o local onde cada dinossauro está Então eu vou em cada um desses lugares para poder mostrar cada um deles Mas antes se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações Comenta aqui embaixo o que você achou do episódio E compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos Agora bora para o vídeo Bem, já está escurecendo, já está ficando de noite Então é uma boa oportunidade de eu ir agora para mostrar como é que está a vida dos dinossauros Que eu quero mostrar Isso vai demorar bastante Então eu já vou tentando subir a montanha do vulcão E assim, né, voar, voar, subir, subir, ir para onde eu vou Né, com, para poder ir Para conseguir encontrar algum, um dos, um dos pontinhos E olha, o Júnior Caraca, fazia anos Anos não, dias que eu não te encontrava, Juninho Meu Deus Caraca, velho, parece que tipo, o tempo não passa para o Júnior Ele ainda está filhote Né, e a Rex está do outro lado da ilha Né, então Até encontrar sua mãe Eu ainda vou Eu ainda Você ainda será o único Tchernanossauror Rex Macho Que viverá nessa ilha Você viverá para sempre, Juninho Né, não é bem o Júnior É o Buck em versão miniatura Por causa da coloração Mas tudo bem, né Para, né, ok, né Eu estou saindo do local meio bugado Lá da, o meu local, né No caso, minha casa Que é meio bugada Por isso que, meio que, quando eu estava de Estava escurecendo Agora, estava escurecendo Nossa Senhora Eu vou botar no criativo Olha, olha isso aqui, velho Do nada, minha barra de fome está começando a aumentar Né, no caso, diminuir, né E eu estou começando a ficar com mais fome Então, e ainda mais Está muito bugado isso aqui Então, eu tenho que me apressar Né, eu tenho que sair daqui E rápido Olha só, o que eu estou falando, velho Isso aqui está muito bugado Está com muito lag Né, deixa eu ver Se eu consigo comer Né, eu consigo comer tranquilamente agora Ó, deixa eu tomar Não vou tomar uma Isso aqui, né Deixa eu ver Ai, caramba Estou do outro lado aí Eu vou usar o criativo Para ficar mais fácil Aí, quando eu chegar no local Eu vou mostrar Né, tem vários outros dinossauros novos E alguns dinossauros que vocês já viram Né, mas A maioria é tudo novo Né, pelo menos, eu acho Né, no último episódio Vocês viram Uma, meio que uma nova espécie de alossauro Que é meio que um alossauro jovem Só que com uma coloração cinza Né, com bege Mais ou menos E aí Então, olha só O vulcão Da ilha Tomara que essa porcaria não exploda Enfim Né, então Vamos lá E o pior ainda Que eu nem sabia que essa ilha Era vulcânica Bom, vambora Né, e Pousando Ai Aqui os negócios Para os ouronossauros Eu vou botar Né, eu vou botar Né, deixa eu botar aqui Eu vou botar aqui Ó O uranossauro O uranossauro É que eu tenho medo De que os ouronossauros Entrem em extinção Então Tudo bem Né, bora botar ele aqui E pronto Tá dormindo A mimir Né, ótimo Já Já vou indo Né, esse aqui é Um dos locais O local onde eu mostrei No último episódio Agora é uma ótima Um ótimo momento Para eu tomar A posição de visão noturna Aí tomei, ó Agora vamos explorar Essa Essa parte Da ilha E aliás Eu vou mostrar também Que tem um Um dinossauro Que ainda não Tinha sendo mostrado E tipo Eu descobri que é Olha lá Olha lá Olha lá Sucomimos Agora vocês viram Né, o Sucomimos Né Né E vocês não viram ele Em ação Porque no episódio Anterior Vocês lembram Que eu tinha falado De que antes De eu gravar o episódio Anterior Esses bichinhos aqui Estavam tretando Com os deinônicos E com os uranossauros Aí eu matei eles E botei eles aqui Né Eu botei outros Uranossauros Outros Sucomimos E por E E tá estranho Né Que só tem dois aqui Sucomimos Três Contando com esse filhote Então Cadê os outros Ah tá Eles tão aqui Né Tem um aqui Que tá meio louco Né Tá dormindo Tá dormindo Enfimando a cabeça Na Tá enfimando a cabeça Na terra E o outro também Tá enfimando a cabeça Na terra E agora Descobri É um em cima do outro Que viagem Que viagem é essa Véi Um em cima do outro Que maluco Que maluquice Enfim né Bora continuar né Merdoem-me Se vocês tiverem Ouvir de um Barulho de uma cachorra Latindo Que é a cachorra aqui de casa Essa cachorra Que não para de De latir Cala a boca Chegamos no local Né Que eu queria mostrar Não sei se eu Eu não lembro se eu tinha mostrado Esses dinossauros Nos episódios Das temporadas anteriores Mas pelo menos Alguma coisa nova Né Deixa eu ver Cadê eles Eles não estavam por aqui Ué Olha só Eu não mostrei esse aqui Esse aqui vai ficar Pro final do vídeo Esse aqui vai ficar Pro final do vídeo Né Depois eu volto pra cá né Eu lhe aguardo Ô tão Ô tão querido Dinossauro Que eu não posso Revelar ainda Né Que é um dinossauro Muito especial Muito querido Por todos os Por todos os fãs E não é o tiranossauro Eu já dei uma diquinha aí Não é o tiranossauro Né Que Eu não tinha mostrado Esse dinossauro Nas temporadas anteriores Né Eu achei que eu estava Indo pro local Onde está um outro dinossauro Né Que eu acho que eu não mostrei Nas temporadas anteriores Então Ok Né E vamos chegando aqui né Então Tão chegando Chegando Tarararará Ai Eu acho que eu ultrapassei Né Eu passei do local Onde era necessário E finalmente Também Agora Antes que vocês falam Ai cadê o halo Cadê o halo O halo tá aqui Cara que isso aqui não é o halo Ei Botei tudo pra pegar fogo Olha só né O Olha só Agora deixa eu ver Esse aqui é o halo Não é o halo Olha só o novo Alossauro geração 2 Ó Que bonito Eu acho que esse aqui Tem a mesma coloração Do halo de dominion Do Alossauro de dominion Né Esse aqui é o halo Olha só o halo Eu transportei ele pra cá Pra ele viver com os outros Alossauro geração 2 Né Eles tão meio Travados Tão meio esquisitos E por que que eu botei esse bloco Com o mapa Aqui Esse mapa da ilha Pra poder Por causa que Graças a esses pontinhos verdes É pra eu me Saber onde é que eu estou Né Né Então Né Olá halo Dê oi para Dê oi para os Os meus inscritos Olá Então agora vamos para O próximo Vamos agora para O próximo ponto O próximo dinossauro Cheguei no local Ideal para mostrar Os novos dinos Né Aqui é o mesmo local Onde eu fui perseguido E quase morto Pelo Alossauro Se eu não me engano Né Esse aqui não é o dinossauro novo Que eu tinha mostrado Lá no episódio Da casa reformada Que são os monolofossauros Aqui ó Os monolofossauros No caso um monolofossauro Né Aqui também tem outros dinos Perigosíssimos Né Os Os speeders Ou Dilofossauros No caso só tem um speeder Que é aquele Que é aquele dilofossauro Que mata o Dennis Nedry Lá em Jurassic Park 1 Né Então Mas o que interessa mesmo São Os dinos mais inteligentes Da franquia Jurassic Park Que não são os híbridos Tá Não é um híbrido Que eu não teria coragem E nem Eu não tenho Eu tenho um escrúpulo Pra poder botar Bicho É o Velociraptor Exatamente É o do mundo perdido Né Os raptores chegados Esse aqui é a fêmea Esse aqui é o macho Né Ou pelo menos Ou Uma coloração de um macho Que é fêmea 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 Macho Macho Caraca É macho Eu não sei porque Que eles estão acordados ainda Eles são meio vida louca Né Então Caraca Os raptores são muito vida louca Ah Como é bom ser vida louca Aqui ó Esse aqui é o raptor tigre Por que eles são assim Né Eu tenho Eu acho que eu tenho Uma Eu tenho uma teoria De que eles tem DNA de tigre Por Por causa dessa coloração E do comportamento deles Né Que eles são bem mais agressivos Do que os raptores Do Jurassic Park 1 Eles são mais Tipo assim Que se civilizados Né Mais inteligentes Não tão inteligentes Quanto Os raptores Do Jurassic Park 3 Né Que aqueles ali São Que que é isso Eu fico Impressionado Com o nível da inteligência deles Enfim Agora Já que estamos Um Já tá um Um pouquinho Perto né Do Do outro Dinossauro Né Que eu queria mostrar Então Já estamos Chegando Os Cornotauros Não são os Cornotauros É piada Gente Não é Cornotauros São os Carnotauros Meus amigos Meus amigos São os Carnotauros Né Eu não sei Se eu tinha Mostrado eles Em alguns Dos episódios Da minha série De Minecraft Né Da Da terceira temporada Ou Né Se eu não me engano Não Né Então Se eu não me engano Eu nunca tinha mostrado Um Carnotauro Né Mesmo que lá na Nossa antiga ilha Existia Carnotauro Sim Né Tinha Carnotauro Mas eu nunca tive a oportunidade De mostrar Né Né Serumim Né Então Temos aqui Os Cornotauros O Carnotauros Né Dando uma Soneca Dormindo Deixa eu pegar Uma poçãozinha Deixa eu pegar Uma poção Glubi 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 Ainda falta mostrar o dino do final do vídeo Né Pro final Que é o mais especial de todos Né Que talvez pode ser uma grande ameaça pra Pra mim E talvez até pra Pros dinossauros dessa ilha no futuro Que é tão agressivo Mas tão agressivo Que mata até Outros de sua espécie Né Que é assim Que quando Que quando eu botei esse bicho Eu fiquei impressionado Que esse bicho matava É Outros membros da espécie dele Fiquei Caracas velho Como é que esse bicho É canibal esse bicho Olha só os paques Olha só todo mundo dormindo né É que eu não tava aqui Exceto os paracerolofos bioluminescentes Que eles são vida louca Eles são vida louca né Basicamente Muito bonito os dinossauros dormindo Eu sou eu que acho fofo Os dinossauros dormindo Né Eu acho que eu não sou o único Eu vou lá dar uma dor minhoca Depois aí eu volto No caso eu vou mostrar em tempo real Dormir A mimir Olha só Minha armadura brilhante E Levanta aí rapá Acorda Já são 7h30 Acorda aí vagabundo Acorda Acorda aí rapá Acorda Deixa eu abrir o chat Ah caraca Só quando eu abri o chat Funcionou ó Uma dica Caso você não esteja Levantando da cama Porque você é um vagabundo No Minecraft É só abrir o chat É assim Olha só A minha casinha Toda reformada Eu ainda estou pensando em construir uma garagem Nos próximos episódios Possível Talvez no próximo Ou nos próximos episódios Eu vou construir Uma Eu vou construir Né Uma garagem Pra Pra Por causa que eu descobri que agora tem carro no jogo No jogo não Não Eu descobri que tem carro Olha lá Referência ao mundo perdido Toda vez que eu encontrar eles Eu vou passar entre eles Né Olha só Deixa eu ver Deixa eu ver se esse aqui é macho Ih Não tem piu-piu Não tem pinto É É fêmea É fêmea Deixa eu ver esse aqui Deixa eu ver É Macho ou fêmea Ih Também não tem Né Eu acho que tipo Mesmo aquele brachossauro verde Que tecnicamente o macho Não tem os coisinha Seria meio pesado Né Fazer isso Fazer isso Né Que tipo Minecraft é um jogo para todas as idades Né Então Então seria muito errado Se o dinossauro Tivesse os testículos Pra provar De que é macho ou não Né Olha só que lindos Os paracerolofos bioluminescentes Aqui dormindo Né Eu ainda vou botar paracerolofos normais Olha só Opa que rinossauro Que maneiro Né Olha só que lindos Né Agora Eu vou mostrar Agora eu já vou ir pro local Do último dinossauro do vídeo E vocês vão se surpreender Eu cheguei Finalmente No local Onde está A fera imperdoável O dinossauro Que todo mundo ama O dino Que foi muito mal aproveitado Na quarta temporada De acampamento jurássico É ele É ele O dinossauro Que é mais poderoso Do que o próprio Tiranossauro Cadê Caraca Cadê ele velho Cadê ele Cadê ele Cadê esse bicho Cadê o dinossauro Cadê o dinossauro Meu Deus do céu Sumiu Sumiu Meu Deus O bicho sumiu Socorro O bicho sumiu Meu Deus Socorro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Fiz toda uma apresentação Pro bicho E aí ele some Não tem que ter vergonha Do seu Do sua aparência Não Bichinho Apareça 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 Bichando Caraca Eu vou procurar Vou procurar Então continuando Eu encontrei o bicho É ele O bicho Que é mais poderoso Do que o próprio Tiranossauro O bicho O bicho O maior dinossauro Da franquia Jurassic Park O dino Que foi mal Aproveitado pra caramba Na quarta temporada De acampamento jurássico É ele O espinossauro Exatamente Meus amigos O rei Da ilha Sorna Está de volta Está de volta Não Ele está Ele acaba Ele acaba De aparecer Aqui na série Pela primeira vez Eu estava procurando ele Eu que eu jurava Que ele estava Tipo Que ele estava Tipo atacando o vale Mas graças a Deus Não Ele não atacou o vale Ele só está aqui De boas Né E eu descobri E lembra daquela Ilhazinha lá Então eu decidi Botar mais espinossauros Lá Pra ter uma convivência Legal Só que eu descobri Que o espinossauro Ele é muito antissocial Ele mata Qualquer outro Espinossauro Que ele vê No caminho dele Esse bicho É tão matador Ele tem um comportamento De um híbrido O que não faz sentido Porque o espinossauro Não é híbrido Né Ó É que nem o rumble Ser vermelho É regra É regra É lei É lei O espino Não é híbrido E é que nem É que nem o rumble É que nem É assim ó Tem duas leis aqui Rumble é azul Não peraí É assim É Não Frenzy é azul E o rumble É vermelho Né Então Tanto que eu lembro Tanto que o Jonathan Pediu pro espinossauro E o baryonyx Aparecerem mais vezes No canal O baryonyx Não apareceu Infelizmente Mas ele apareceu No primeiro episódio Da No segundo É no segundo episódio Da terceira temporada Talvez ele apareça Mais vezes Mas pelo menos O rei da ilha sórna Retornou Né Talvez até possa Talvez um dia Né Então Vez ele possa até Confrontar um tiranossauro Não sei né Vai que tem um tiranossauro Aqui perto Espero que tenham gostado Do vídeo Se tenham gostado Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra não perder As notificações Comenta aqui embaixo Do que você achou Desse episódio Se tu gostou Não gostou Enfim Qual desses Quais Desses novos dinossauros Você gostou mais Né Né E principalmente Pro Jonathan Tirando o espinossauro Que obviamente ele vai Caraca velho O espinossauro Virou o Tarzan Sai daí Sai da árvore Rapaz Sai da árvore Tu não é o Tarzan Você não é Ó Problema é seu Se tu quer Ficar se pendurando Ó Problema é teu A ilha é tua Pode ficar Né Você é o rei Da ilha Sorna Né Você é o rei O rei dessa ilha No caso Rei né Porque a rainha É a Rex Que tá lá Na casa do caramba Dessa ilha Então pode ficar Com essa merda Enfim né Espero que tenham gostado Se tenham gostado Do episódio Se inscrevam no canal Ativa o sininho Pra não perder De notificações Comenta aqui embaixo Do que você achou Do episódio Qual desses dinossauros Você mais gostou Né Que apareceu nesse episódio Né E também Compartilha esse vídeo Para todos os amigos Eu sou o Lucas Antônio E tchau 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 Tchau